Obrigado Live, estamos em casa Era tudo o que ela dizia, bem-vindo a casa, numa voz bem calma Acabado de entrar, pensava como reconfortava Nunca tão poucas palavras tiveram tanto significado De repente, era assim do nada, como um ser iluminado Tudo fazia sentido, respirar fazia sentido Andar fazia sentido, todo pequeno pormenor e pensamento perdido Era isto que realmente importava, não qualquer grande dedicação Não, que se ganhava, não, diziam de nós, não, não, não Um novo carro, uma boa poupança Nem sequer a família ou a tal aliança, nada Apenas duas palavras e um artigo formavam a resposta universal A minha pedra filosofal, seguia perdendo o nosso pequeno universo Um pouco disperso, pronto, disponível para ser submerso Naquele mar de temperatura amena que a minha pequena abria para mim Sempre tranquila e serena, é não? Sempre a levar o que é meu Sempre a levar o que é meu Sempre a levar o povo de nós Sempre a procurar paredes, falta-nos a razão Mas a alegria da língua nos sentimos tão sós A fazer de tudo, eu acredito no antigo Estar com a vida, estar com o que ajuda a lidar Eu acredito no antigo, eu acredito no antigo O que é meu prato, estar com o sorriso Sempre a força para levar o que é meu Não consigo ter abrigo, não consigo ter uma razão para continuar a ver sem felicidade Do meu lado, da minha casa, doce casa, já ouviram falar Eu refugio de uma mulher que Deus ousou criar Com simples e único propósito de me abrigar Não vejo a hora de voltar lá para dentro Faz frio cá fora, faz tanto frio cá fora Que eu já não vejo a hora Sempre a força para levar o que é que deu Sempre a força vai tomar um pouco de nós Cada um pouco da casa, falta-nos a razão Mas a alegria da língua nos sentimos tão sós Vai fazer de volta, eu acredito no antigo Estar com a vida, estar com o que ajuda a lidar Eu acredito no antigo, eu acredito no antigo E o que é meu prato, a razão Mas a alegria da língua nos sentimos tão sós Sempre a força para levar o que é que deu Sempre a vida, vai tomar um pouco de nós Eu concordo, às vezes falta-nos a razão Mas a alegria dos outros sentimos tão sós Vai fazer de volta, eu acredito no antigo Estar com a vida, estar com o que ajuda a lidar Eu acredito no antigo, às vezes falta-nos a razão Mas a alegria dos outros sentimos tão sós Vai dar de volta, eu acredito no antigo Estar com a vida, estar com o que ajuda a lidar Nunca vamos ter o amor a rir para nós Nunca vamos ter um sorriso melhor Tente ter a força para levar o que é meu Sei que às vezes vai tampar um pouco de nós Devo concordar que às vezes falta-nos a razão Mas nem a cada vez para nos sentimos tão sós Não vai fazer de conta, eu acredito em ti Estar contigo é estar com o que julgas melhor Nunca vamos ter o amor a rir para nós Para que eu goste de ter um sorriso maior Obrigado, Alayco, obrigado, Caso, obrigado, Manel Cruz Para quem não sabe, ele está às 11h30 a tocar aqui hoje Deve ter o amor a rir para a caixa do correio só para ouvir a tua voz Sei que a cena fora, mas do dia chega a hora em que o lado esquerdo chora quando se lembra de nós A cabeça corre tranquila, cada vez menos requilamente quinta de pado E a cabeça não vacila tanto Para a minha alegria e mais velho pode ser que o passado vir para onde deve estar Porque era imperfeito já que não é mais perfeito Este é um presente que eu aceito para atingir a tranquilidade Que supostamente se atinge com a nossa idade A verdade é que a saudade que passou não é mais que um motivo, um motivo Ainda mais por toda a força que faça, ela passa por saber que te vivi Tu tens tu, eu joguei, arrisquei e perdi agora Ainda mais por toda a força que faça, ela passa por saber que te vivi Ainda mais por toda a força que faça, ela passa por saber que te vivi Ainda mais por toda a força que tem o teu medo Ainda mais por toda a força que tem o teu medo Ainda mais por toda a força que tem o teu medo Ainda mais por toda a força que tem o teu medo Ainda mais por toda a força que tem o teu medo E aíutzque é o lindo, de te deixar mensagem Mas a campo nunca arranjar a douragem necessária Gostava apenas de partilhar contigo O cotidiano, habitual Nada que se compare com as teorias De outras alturas, de outros abismos Já que falo profetismos Gostava de dizer que ainda gosto muito do bastense de ti A casa está diferente, parece-te inadecente A costa sentar-nos só a conta bem pela frente Comprei uma máquina de café Chique bebeu, bem bonita, azul bebe O pessoalmente cozinha um dia bem por fim Esqueci a forma que nos dava a ver o que é de novo Hoje em dia é mais à base, o ar-condicionado Quando se tem a interação, o problema de todo lado Quero que sabes que o país é que tu, mais ou menos Sempre gostares de brincar em perigosos terreiros Em relação a isso, eu não sei o que fazer E se calhar é por isso mesmo que a galho Não dizer que é verdade, é que a saudade do que passou Não é mais que muito e tanta e tanta Mas por toda a força que faça, ela faça por saber que me perdi Tu veste, eu joguei, eu joguei e me vi agora Onde tolmonto que vos irmãs Onde tolmосто que vos irmãs Onde tolmonto que vos irmãs Onde tolos mais quer vos irmãs Onde tolmonto que vos nemãs O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?